E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation, agora com o Suan. Então no último vídeo nós havíamos jogado com o Artanis, e eu dei uma... Eu tava querendo dar uma testada com o Suan, porque eu acho que com ele vai dar certo, né? E vocês sabem que eu gosto de jogar com o Terran, então eu acho que vai ser bem proveitoso, né? Aí eu não sei se eu dou uma testada talvez com o... qual que é o nome dele? O Tyrus. Eu acho que Tyrus também ia dar certo, mas isso aqui... O ruim do Tyrus, tudo bem que ele é um pouco mais resistente e parrudo, mas ele não tem uma quantidade assim enorme de tropas, então eu acho que não... A combinação tem que estar muito boa, por isso sozinho eu acho que ele não consegue dar conta, né? Então vamos ver, né? O meu colega é o Reynor. Teoricamente o Reynor também tem uma boa defesa, né? Então vamos ver, né? Então uma... alguém vai ter que defender a base e outro vai ter que atacar, né? Mas vocês sabem que eu não gosto de ficar na defensiva, eu gosto de sair atacando, né? O foco do Suan é defensiva, né? Então eu vou tentar fazer um meio termo, mas cara... Eu tenho que sair atacando, não dá. Então o começo é lógico, eu vou... Eu vou colocar algumas defesinhas aqui na entrada aqui, na parte da esquerda. Mas os próximos que se dane, seja o que Deus quiser. Aí se meu amigo ele começar a focar na defesa, aí beleza. Então o negócio é assim, o lance do modo cooperativo é o cara se adaptar rapidinho, né? Ver o que o seu colega está fazendo ou não está fazendo e você se adaptar. Então se você ver que o cara não está focando na defesa, então você faz, entendeu? Não tenta esperar isso aí. Você perceber que ele está focando mais no ataque, então você concentra na defesa. E vice-versa. Ou o cara está atacando mais e a base está mais ou menos. Ninguém está defendendo. Aí eu vou ter que me adaptar. Então funciona mais ou menos dessa forma, né? Então isso eu achei bem bacana, pois o meu colega ele conseguiu prever, né? Isso que eu estava indo um pouco mais na ofensiva. Então quase no finalzinho do vídeo vocês vão ver que ele foca mais na defesa, né? E eu fui só atacando, que nem retardado, né? Mas no começo eu vi que ele não estava fazendo algumas defesas. Então eu mesmo foquei colocando algumas defesas na parte inicial. Mas o resto assim é cada um por si, né? Entre aspas, né? Porque cada um assim se ajuda aqui. O importante é cada um se ajudar, né? Então eu estou jogando aqui com o Swan. Vocês sabem que eu gosto de jogar com o Swan. O Swan ele tem um desenvolvimento devagar, mas no meio do jogo também é um pouco devagar. Mas cara, se você deixar ele assim parrudo, o Thor dele é muito resistente, é muito forte, é muito da hora. Então eu vou colocar aqui algumas defesas aqui, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Por ser mutation, eu recomendo você fazer pelo menos uns 3 factories. E 2 Starport, tá? Então deixa eu colocar aqui as minhas defesinhas. Cara, eu odeio esse Hunter Link. Eu tive que usar o meu especial, né? Infelizmente. Seria meu super trunfo, mas já era. Então vamos usar aqui as defesas. Por enquanto não dá pra fazer o upgrade do Laser Drill. Então foca também em upar esse upgrade do Laser Drill, pois ele vai estar destravando alguns especiais que vão ser ótimos para a sua sobrevivência. Então eu coloquei aqui pelo menos umas 3 defesas. Vou colocar uma defesa antiaérea. Acho que eu vou colocar umas 3 de cada lado assim e ficar assim de bom tamanho, tá? Não tem excesso de minerais. Em cima com a gear. SCV ready. Aí, alguém tá fazendo reforma justo no sábado. Caramba. Mas vamos lá. Deixa eu fazer aqui mais um factory. Se inscreve lá. Ai, meu Deus. Acho que eu... Lembre disso aqui que sai naquele vídeo do Carvaços, né? Cara, esse fogo aqui, essa defesa, assim, é muito bom, né? Cara, esse fogo aqui, essa defesa, assim, é muito bom, né? Aí, deixa eu colocar mais alguns supris. É, o... Única deficiência do... 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 Aí, deixa eu colocar aqui mais um... Um foguinho. Tem aqui alguns golitos pra... Também, ajuda aqui na defesa. Então, faz tanto tempo que eu não jogo com... Com o Swank. E, cara, eu... Ainda tem que relembrar, né? Os atalhos. Aí é G, N e T, por que? G de Goliat, N de Cyclone e T de Thor Então eu coloco assim o atalho Vou fazer aqui os upgrades dos Goliat Pra melhorar aqui a partir de ataque dos mísseis dele Cara, esses Hunterling é muito chato, mano Eu tenho que fazer alguns upgrades desse Laser Adriel Pô, tem que aproveitar, vamos atacar o porro Aí eu coloquei, vamos atacar Aí eu vou fazer mais um Starport e depois eu vou fazer mais um Factory Então eu vou ter mais ou menos uns 3 Factory Eu podia ter colocado 4 Factory, talvez, né, mas Acho que 3 tá bom, né, mas se tiver 4 é bom Porque a produtividade de tropas ele aumenta bastante Mas o único problema é a falta de mineral e gás, né Aí eu fiz aqui 2 upgrades dos Goliat Deixa eu ajudar aqui, deixa eu ajudar, deixa eu fazer aqui upgrade de... Deixa eu ajudar meu colega Oh, o cara já limpou, meu Porra É realmente, Mariner com Steam Pack é muito bom Aí tive que usar aqui o meu especial do Subwa Não tem o suficiente Minimums 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 E aí eu vou atacar aqui embaixo Vamos soldados, vamos Aí deixa eu colocar aqui os drones, né, os tratores de gás Pra aumentar aqui minha produtividade de extração de gás Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, preciso fazer mais supply que boesta Não, porra Cara, uma habilidade que eu dei do... do Swan, né, dos S20 deles É o cara... ajuda, né, pra melhorar aqui, pra fazer a construção mais rápido Mas eu não quero isso, eu quero que ele faça quando eu mando, não automático, né Só tava atrapalhando bastante, mas Vamos lá Ah, tô sem especial, caramba, vou tenho que fazer o upgrade do Laser Drell Laser Drell, Laser Drell Eu vou colocar mais uma defesa aqui Deixa eu ajudar aqui o meu colega E a gente vai... Aqui, né A gente não... Disse pelo menos um quarto Tem que fazer pelo menos, no mínimo, um terço Senão... Vai ficar muito difícil Espera um pouco, deixa eu... Deu uma cortada no vídeo Porque... Engraçado, deu uma travada aqui na conexão de internet Aí deu pra reconectar Então foi mais ou menos um... Um minuto, mais ou menos Aí eu consegui voltar Acho que eu vou usar aqui o especial do Laser Pra agilizar aqui a destruição Ae, que beleza Que beleza Eu vou ter que fazer o... Novos upgrades Cara, esses Science Vestas são muito, muito idiotas São que nem as médicas do Tyrus Que é bem retardado, né Esse negócio tem que estar recuado Não pode ficar avançando sozinho Mas vamos lá A gente vai avançar por aqui Eu vou tentar destruir o máximo da base Tá vindo ataque Então meu amigo, ele recuou, né Então... Eu deveria ajudar Mas cara, se você não destruir a base inimiga Vai ficar bem mais difícil Então eu vou destruir aqui um pouco mais aqui A da base inimiga Então destruindo as nossas barricadas Do lado nordeste Do mapa Deixa eu aproveitar aqui o especial Deixa eu aproveitar aqui o especial A base inimiga vai estar atacando Nosso alivio está atacando Nosso alivio está atacando Vou ter que... Acho que eu vou ter que recuar É... Vou... Vou... Vou recuar Então... Vou... Vou dar uma recuada Pra ajudar meus Meu... Meu colega Depois a gente destrói Mas pelo menos a gente conseguiu destruir pelo menos um terço da base, então esse é o requisito mínimo. E aproveitar também pra fazer um pouco mais de tropas e focar aqui na minha base, fazer mais supply. E por aí vai. Preciso fazer mais supply. A parte de baixo assim, as minhas defesas estão muito bem feitas. Então eu vou proteger a parte nordeste da base. Eu vou fazer aqui um pouco mais de tropa. Já é de dia, então, cara, vamos aproveitar pra destruir o lado norte. O filho da mãe... Não, mãe, eu... Deixa eu consertar aqui o meu... Ah, que bosta! Vou ter que construir de novo. Mas cara, acho que tá... Tá bem positivo, eu não... Eu pensei que com o suor a gente ia demorar, mas... Eu acredito que tá bem mais rápido do que os últimos dois vídeos que a gente fez com a Zagara e com o Artanis, né? Então eu vou subir aqui um pouco mais e eu vou soltar o especial do laser concentrado explosivo. Não é suficiente, não é suficiente. Não é suficiente, não é suficiente. Nossos alunos estão sendo atacados. Não saem esse vessel, não! Eu vou soltar aqui o especial, cadê? O especial do laser explosivo. Nossa, que beleza! Que beleza! Cara, essa história é muito resistente, cara. É muito da hora. Eu vou soltar aqui o horário. Eu posso fazer isso! Não é suficiente. Eu estou chamando o horário de plástico! Nossos alunos estão colocando no estômago. Nossos alunos estão sendo atacados. Nossos alunos estão sendo atacados. Nossos alunos estão como desfizionados. Nossos alunos estão sendo atacados. Detectar mais estruturas neste local. Nossos alunos estão destruindo a parte esquerda na base inimiga. Então, cara, eu posso falar que essa combinação está muito bem feita, né? Eu vou usar aqui o especial do laser concentrado. Que beleza! Usa a Fanta! Ah, esqueci de fazer esses upgrades. Ah, esqueci de fazer upgrades dos Cyclones. Putz! Mas antes, tarde do que nunca, né? Mas o problema é que quando você acaba... Meu, eu acho que já estou mais de um mês assim sem jogar com o Suan, né? Então, eu acabo esquecendo assim os comandos, os upgrades que tem que focar. Aí, só jogando mesmo pra relembrar, né? Aí, eu vou avançar aqui essa parte aqui. Geralmente, eu deixava esse trecho pro finalzinho, né? Mas vamos aproveitar aqui pra matar agora. Eu já tô de noite! Ferrou! Ferrou! E aí, tem o Vyro Phase. Eu vou deixar pro meu colega fazer. Eu vou... Eu deixo primeiro destruir esse canto aqui. Que é um dos cantos mais difíceis. É um dos cantos mais difíceis, né? Então, deixou destruir essa parte aqui. Só um pouquinho mais. Nosso alívio está sendo atacado. O sistema é necessário de um problema. Nosso alívio está sendo atacado. Um dos nossos barricades está sendo atacado. Você só me salvou um monte de problemas. Opa, tá vindo aqui o ataque. Meu colega, ele já colocou algumas defesas. Então, cara, esse cara sabe jogar, né? O bom é que esse cara sabe jogar, né? Então, deixa eu recuar aqui também pra proteger nossa base. O que está acontecendo? Não se torne muito alto lá embaixo. Se a base derrubar para os infestidos, esse planeta vai ser perdido. O que está chegando, amigo? Nossos alívio estão sendo atacados. Não tem suficiente zinomers. É só vou destruir esse aqui. Eu vou pra parte de baixo e eu vou ajudar aqui meu colega. E eu acho que eu vou soltar um especial do laser explosivo. Nossos alívio estão sendo atacados. Hum, vamos trocar. Fazer mais suplices também pra alcançar o limite máximo de 200. Nossos alívio estão sendo atacados. Nossos alívio estão sendo atacados. Nossos alívio estão sendo atacados. Que beleza. Que beleza. Aí sim. Ah, cara. É muito legal jogar com o senhor. Olha só os mísseis que ele solta, né? Os mísseis antiaéreos. Então, é tudo de bom. É muito legal. É muito da hora. Eu vou subir aqui um pouco e soltei aqui o especial dos robôs. A gente tá quase terminando, gente. Cara, eu pensei que eu ia ralar bastante jogando com o senhor, mas eu posso falar que essa foi uma das melhores combinações que eu tive. Comparado com a jogabilidade da Zagara e com o Artanis que eu fiz nos vídeos anteriores, né? Ele falando, né? Esse cluster é muito ruim, né? Esse laser aqui, né? Aí eu falei, yeah. É realmente, é um pé no saco, né? Upgrade completo. Então, good game! Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.